Digno santo, ó Cordeiro, graça e honra eu te dou Descobre que seu amor é sem fim, ó meu Senhor No vale eu estou tão ferida Só o que se resta é pó e cinza Dentro de mim sinto algo sem fim Ó Deus, me ajude a seguir As lágrimas dominaram os meus olhos Meu coração não aguenta mais bater É tanta dor, tanta luta e sofrimento Oh Pai, muda-me por dentro Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Ai, doê, mas eu aceito Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Ai, doê, mas eu aceito Ai, doê, mas eu aceito No vale eu estou tão ferida Só o que se resta é pó e cinza Mas dentro de mim Sinto algo sem fim Ó Deus, me ajude a seguir As lágrimas dominaram os meus olhos Meu coração, meu coração Meu coração não aguenta mais bater É tanta dor, tanta luta e sofrimento Oh Pai, muda-me por dentro Oh Pai, muda-me por dentro Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Ai, doê, mas eu aceito Pode me dar um novo coração Pode tirar da minha aflição Pode fazer do teu jeito Ai, doê, mas eu aceito Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Vai doer, mas eu aceito Vai doer, mas eu aceito Pode me dar um novo coração